Aplausos Meus amigos, são 40 anos que aqui estamos a comemorar. 40 anos de militância social-democrata, 40 anos de implantação do nosso grande PSD por todo o país, pelo continente, pelas regiões autónomas, por centenas de conselhos, milhares de freguesias, por toda a diáspora portuguesa espalhada do mundo. São 40 anos de lutas pela democracia, pelas reformas do que o país carecia e ainda carece para que a democracia não seja apenas política, mas também económica, social e cultural. São 40 anos de empenhamento na correção das desigualdades sociais, na conquista de condições de igualdade de oportunidades à partida para os mais jovens, à chegada para os mais velhos. 40 anos na procura do diálogo social, na libertação da sociedade civil, na definição do papel do Estado, na criação de condições políticas para que a solidariedade não seja uma mera intenção. E tudo isto que já começámos a celebrar associando-nos aos 40 anos do 25 de Abril, porque não podemos esquecer que sem 25 de Abril o PSD não teria sido criado, tudo isto que agora aqui estamos a assistir, hoje dia 6 de Maio de 2014, e tudo isto dizia, vamos continuar a celebrar ao longo de um ano, até 6 de Maio de 2015. Se tentarmos ser mais rigorosos, como o filme que acabámos de assistir demonstra, teremos, no entanto, de reconhecer que o PSD foi gerado há mais de 40 anos. O PSD não nasceu de geração espontânea a 6 de Maio de 1974, o PSD resultou da ação política de um conjunto de pessoas que haveriam de ser os seus primeiros militantes, que não eram apenas os três fundadores, o PSD foi criado e cresceu tão rapidamente que em menos de um ano, com menos de um ano de vida, nas eleições para a Assembleia Constituinte de 1975, já tivemos 27% dos votos. Não se esqueçam disso, que é importante. E o PSD foi, portanto, resulta, portanto, deste conjunto de iniciativas, porque antes muitos dos seus futuros militantes tinham tido a coragem de se manifestarem contra o Estado Novo, de proporem soluções reformistas, de declarada inspiração social, democrata, que permitiriam criar uma terceira via oposta à da chamada situação e diferente da da chamada oposição democrática. Nesses tempos, em que, entre outros, se distinguiu a chamada ao liberal, a referência, o líder, era já Francisco Sá Carneiro. Francisco Sá Carneiro, que continua a fazer-nos muita falta, até hoje e para sempre. Era um homem corajoso, capaz de se antecipar nas suas decisões e iniciativas, que muitas vezes tomava-as por conta e risco próprios, embora tivesse também uma grande capacidade de trabalhar em equipa e de gerir conflitos. Hoje, aqui, prestando uma sentida homenagem à memória de Francisco Sá Carneiro, prestamos também uma justa e necessária homenagem a todos os que já partiram e que, desde 1974 ou antes, tanto ofereceram ao nosso partido. Peço-vos um minuto de silêncio para, em respeitoso recolhimento, os recordarmos e lhes manifestarmos a nossa gratidão. Mas, meus amigos... Também estamos aqui para prestar homenagem, prestar um merecido tributo aos que, felizmente, estão vivos e deram ao PSD grande parte do seu esforço. Sacrificando, muitas vezes, noites daquelas infindáveis, todos nós conhecemos, convívios familiares, atividades profissionais, além dos riscos de integridade física que tantos de nós corremos, em nome de uma causa em que acreditávamos e continuamos a acreditar. Permitam-me que saliente, simbolicamente, aqueles que, em 2014, cumprem 40 anos de militância. Eu sou o primeiro, porque faço hoje 40 anos, exatamente. Mas, descobrimos que há, ao todo, 1.400 militantes do partido que se filiaram em 1974. Muitos não puderam vir, foram todos convidados, como é evidente, mas outros vieram, outros estão aqui connosco e eu gostava que eles me dissessem aonde é que estão, aonde é que estão os militantes mais antigos do nosso partido. Levantem-se, faz favor, levantem-se. Um grande e comovido abraço para todos. Foram vocês, vamos nós, foram vocês que arrancaram com a implantação no continente, nas regiões autónomas, no estrangeiro, nos sindicatos, nas associações académicas. Foram vocês que abriram sedes, que enfrentaram ataques dos inimigos da democracia, que correram riscos pessoais, sempre com militância, sempre com um enorme amor ao nosso partido e ao nosso país. Parabéns pela vossa militância. Parabéns também a todos aqueles que foram ou são, em nome do PSD, autarcas, membros do governo, deputados, membros dos governos regionais, representantes do nosso partido em centenas de instituições, de organizações, de comissões, de mesas eleitorais e também parabéns aos funcionários do partido que sempre nos acompanharam, nas horas boas e nas horas más. parabéns a todos os mais antigos e os mais recentes que, felizmente, continuam a filiar-se no PSD, muitas pessoas, muita gente nova e isso é muito importante, não só para o partido, mas para o nosso país. Meus amigos, o PSD de hoje não é, não pode ser uma fotocópia do PSD que criámos em 74. Querer reconduzir tudo ao passado não faz parte do nosso ADN. O PSD não é uma fotografia estática, parada no tempo, pendurada na parede. O PSD é um filme em movimento acelerado, precursor, pioneiro, apoiado por portugueses que não se resignam e querem sempre mais e melhor, mais e melhor, não apenas para si, não apenas em termos materiais, mas também para os outros, para a comunidade onde vivem, para o país de que se orgulham de ser cidadãos, para a Europa a que pertencem por direito próprio. Por isso, por não pensarmos só em nós, por não sermos individualistas, por não lutarmos apenas por nós, pelos nossos interesses individuais, por isso, não somos liberais, somos sociais-democratas. E porque somos social-democratas, pugnamos pela justiça social, pela igualdade de oportunidades à nascença e na velhice, e até à velhice, por uma solidariedade que não é apenas económica, mas também social e é também cultural. Pugnamos ainda e sempre por um bem precioso que nos foi devolvido pelo 25 de Abril e que hoje, em nome da segurança, se encontra ameaçado. Lutamos ainda e sempre por esse bem precioso que se chama liberdade. O passado não se repete e hoje há novos desafios. Do terrorismo internacional às alterações climáticas, do envelhecimento da população à emergência da China como superpotência, do poder da sociedade civil à ineficácia do Estado, da fragilidade da democracia à necessidade de reconstruir uma Europa que não corresponde ao que dela exigimos e ao que dela esperávamos. Na segunda década do século XXI, a social-democracia tem de se adaptar a esses e a tantos outros novos desafios e propor para eles soluções ideologicamente coerentes. Mas isso não implica que nos tenhamos de desviar das linhas mestras que estão na base da nossa existência e da nossa diferença como partido político. Permitam-me que, para terminar, vos leia pausadamente, esperando não-vos embaçar demasiado, vos leia pausadamente três dessas linhas mestras, dir-vos aí no fim quem as criou, quem estou a citar, três linhas mestras programáticas que me parecem essenciais para que o nosso partido mantenha a sua rota social-democrata. Primeira trave mestra, diz assim, uma visão social-democrata da vida económica social requer necessariamente planificação e organização da economia com participação de todos os interessados, designadamente das classes trabalhadoras e tendo como objetivos desenvolvimento económico acelerado, satisfação das necessidades individuais e coletivas com absoluta prioridade às condições de base da população, alimentação, habitação, educação, saúde e segurança social. Justa distribuição do rendimento nacional. Esta é a primeira trave mestra que eu quero aqui citar. A segunda diz o seguinte, adoção de medidas de justiça social, salário mínimo nacional frequentemente atualizado e das pensões de reforma e sobrevivência, de acordo com as alterações sofridas pelos índices de custo de vida. Reformulação do sistema de previdência e segurança social, sistema de impostos, de impostos incidindo sobre a fortuna pessoal preferentemente ao rendimento do trabalho com vista à correção das desigualdades. Terceira trave mestra que quero aqui trazer. A educação e a formação constituem serviço público, no mais amplo e digno sentido da expressão, porquanto são fundamento e garantia de liberdade e de responsabilidade. A igualdade de oportunidades, alargamento de horizontes e a preparação ou readaptação à vida em sociedade são os objetivos fundamentais da educação e da formação. Fim de citação. Estas três traves mestras, estes três objetivos, não foram inventados ou criados agora. Constam do documento linhas para um programa que foi distribuído a 6 de maio de 1974 pela auto-intitulada Comissão Organizadora do Partido Popular Democrático, constituída por Francisco Sá Carneiro, por Joaquim Magalhães Mota e por mim próprio. Quarenta anos depois, minhas amigas e meus amigos, temos muitas razões para estar orgulhosos do que até aqui fizemos. Como temos muitas razões, e quero deixar isto bem claro, temos muitas razões para nos orgulharmos do que continuamos a fazer agora à frente de um Governo que teve de enfrentar uma das maiores tempestades que o nosso país atravessou nas últimas décadas. Mas temos ainda muito para dar a Portugal. Temos muito ainda a construir por Portugal. Para isso, conscientes das nossas responsabilidades, conscientes de que o mundo de 2014 não é o mundo de 1974, basta continuarmos a ser como sempre fomos. Um partido pioneiro, porque gostamos de andar à frente e não de andar no rebanho dos que são contra a mudança. Um partido de afetos, porque para nós a política não se faz apenas com a cabeça, faz-se também com o coração. Um partido português, o partido mais português de Portugal, que sempre fomos e continuaremos a ser. E, hoje e sempre, um partido social-democrata. Viva o PSD! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Obrigado.